Hoje eu vou mostrar para vocês o meu manejo de todos os sábados. Primeiro a gente tirou o piso, com o comedor contínuo. Eu dou uma peneirada que eu não sofre, que eu peneiro. Utilizo esse funil aqui para evitar o desperdício. Esse comedor contínuo, ele está durando para duas semanas com esse canário aqui. É de dois furos, está durando para duas semanas. Essa é a quantidade de painço que eu utilizo por semana. Utilizo uma quantidade dessa no sábado e a outra na quarta-feira, duas vezes por semana. Tudo esse jeito. Aqui tem cinco tipos de painço. Painço verde, amarelo, painço importado, vermelho e preto. Essa medida, essa medida é a medida de mucilom, pitamil ou de criança. Farinhado CC2030, também utiliza sua quantidade por semana. Casca de ovo, como fonte de calça. Todos os sábados eu faço isso. Grite Mineral. Aqui eu tenho Grite e Arinha. Bebedouro. Eu utilizo essa peneirinha, essa fassourinha aqui. Essa fassourinha de mamadeira de criança. Eu utilizo escovo de dente. Isso é feito todos os sábados. Com todas as garotas. Com o total de 20 garotas. Com todas as garotas. Com o total mile que aquilo saiu. Simplante-simplante. Com todas as garotas. Agora eu vou pender o mais seu acbo. Com todas as garotas elas vão dan descer. Com todas as garotas grande. Agora o fundo de gaiola é trocado. De novo. Esse é o meu manejo de todos os sábados. Eu tenho um canário de 2018, filhote. Pode cantar aberto. Agora eu vou fazer nas outras gaiolas o mesmo manejo que eu fiz com essa. Beleza? Até a próxima pessoal. Tchau. 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 Tchau.